O presidente do Conselho de Imprensa lançou a formação em língua inglesa destinada aos membros de Timor-Leste Prez União. O presidente do Conselho de Imprensa, Otelio Ote, lançou a formação em língua inglesa destinada aos membros da Associação TLPU. O Otelio Ote disse que o curso visa capacitar os conhecimentos destes relativos à língua em causa, facilitando os jornalistas timorenses na área de cobertura através do evento internacional. O presidente da TLPU, Cândido Alves, considera que todas as línguas são importantes para os jornalistas para fazerem boas notícias e entrevistarem os cidadãos estrangeiros. A formação decorre entre sábado e domingos durante duas horas. Amaro Ornai e Jerônimo Maunó, RTTL Oi, telespectadores, a torre da informação atual e não factuais. Que talua, inscreva-se, não deixe o botão de notificação ou de for comentário, não faça tudo para me deixá-lo.